A expedição São Francisco nas águas de Alfred começa agora exatamente no lugar onde Alfred iniciou seus estudos de mapeamento do Rio São Francisco. A gente está em Pirapora, ao lado do vapor Benjamin Guimarães, um dos vapores que circulavam aqui nessas águas desde 1912 e é impressionante porque é o último vapor em funcionamento que existe no mundo. Então a gente vai começar exatamente por aqui essa grande aventura que vai ser percorrer as águas de Alfred. Isso aí é o apito de despedida, apito de saída ou de chegada. É o apito que o pessoal comunicava com as esposas como se estivesse chorando. Por isso que seu apelidou ele de apito que chorava? É o apito que tem um soro, o apito no meio tem um soro. Barulho significa o que para o senhor? É um sinal de cada vapor, cada embarcação, ele tinha um barulho diferente e a gente já sabia qual embarcação estava chegando o porto. Mas toda a população da cidade já identificava a embarcação pelo apito. O pai começou aqui, sou piloto, isso vem de geração, vem de família. Começou com meu avô, aí foi passando de pai para filho e hoje eu estou aqui fazendo a função de condutor de máquina. Gente, o calor é impressionante para alimentar a caldeira que vai fazer esse vapor funcionar. Como é que é ver esse vapor com silêncio, sem apitado, desligado? É, a gente tem tristeza, sabe? Porque aqui faz parte da vida da gente, né? Eu, por exemplo, desde menino, entro aqui sem experiência nenhuma, todas as experiências que eu pude adquirir na minha vida, foi aqui. Tudo que eu aprendi foi aqui. Quando eu pedia mais cuidado, mais atenção no Rio São Francisco, mas muito mesmo. Porque eu que nasci no Rio São Francisco e hoje para a gente ver o abandono que está aí, o desprezo que está aí, a gente sente, né? Eu cansei de ver meus conterrâmetros pegar assim e dizer para a mulher que esteja com quatro, cinco, seis, oito filhos. Ó, eu vou dar uma chegadinha ali no Rio. Ficava assim, no geral, pegava o remozinho, botava aqui na escola. Eu pego um peixinho ali para comer. Olha bem, nove, dez horas do dia, pegava o remo. Não dá, não dá meia hora. Eu já estava lá com uma pirão, uma pura e uma tata. Dá pra três pessoas da casa, seis ou oito pessoas da casa dele comer. E aí